Caraca, mano! Que isso, velho! E aí, galera! Beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui! E hoje, vamos ver aí mais um videozinho daquele canal que fez o Everson Zóio, que fez o Nando Moura lutando contra o Bolsonaro e o Nando Moura contra a Dilma e o Lula. Caraca! Mano, eu gostei demais desse vídeo. Dessa vez, nós vamos assistir aí o David Jones, o Dava Jones, né? Meu querido amigo, criador dos piratas, no GTA V, como protagonista do GTA V. Me parece que ele tá com o traje aí do Nicole Bellic, mano, que é o protagonista do GTA IV. E o David Jones aí agora é o protagonista de um GTA aí que... dá zoeira, né, mano? Então, vamos lá assistir o Rei do Pimba. Vamos ver se esse... Eita, tá puxando aqui. Vamos ver se esse vídeo tá legal. Infelizmente, o vídeo só tem 1 minuto e 28 segundos, cara. Infelizmente. Enfim, vamos dar o play aqui. Bom, lembrando, galera, que o link do vídeo tá na descrição do canal original que produziu esse vídeo. Deve ter o minuto porque é muito complicado fazer isso aqui. Há muitas vozes e coisa e tal. Mas isso é bem legal aí. E já pra gente adiantar aqui, se você joga o GTA V no PC, tá? O GTA V no PC precisa de grana pra investir, pra comprar tudo que você queria comprar e gostaria de comprar e não tem. Vai lá, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e tem pacote de até 20 bilhões de dólares. É dinheiro que você não vai acabar mais, sério. E também tem mais acessíveis, né? Você pode dar uma tonadinha aí na sua conta. Enfim, nossa, tá dando umas piscadas aqui. Vamos dar o play aqui e bora assistir esse vídeo. Nossa, eu consegui ela, velho. Caraca, mano. Que isso, velho. O que? O Games Edu, mano. Eu me amarro no Games Edu, cara. Eu acho que ele é um cara sensacional, mano. Olha a cara do Games Edu. Seguinte, vamos colocar o Games Edu aqui. O que ele tá na cabeça? Ó, já começou com o DJ. O DJinha. Depois foi pra... Júlio Cossiello. Então, provavelmente vai ter esses caras aí no próximo vídeo. E o Games Edu. Olha a cara do Games Edu, velho. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera aqui pro lado. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Olha a cara do Games Edu, moleque. Que isso. Vai, vai, vai. Vamos dar o play, vai. É o DJ de Nicole Beller. Olha o DJ. Olha o DJ, velho. Olha o DJ, mano. Olha os piratas, olha os piratas. Tá o Jack Sparrow. E... Quem é esse aqui, velho? Eu vou beber tudo. Eu adoro esse marinho. Eu adoro. Eu vou beber tudo. Caralho, mano. O Zóio. Eu vi esses vídeos aqui. O Zóio tá em tudo, mano. Ele tá em todos os vídeos desse cara. Olha o DJ. Os rangs do DJ, tá da hora, né, mano? Olha lá, olha lá. Os caras tão quebrando pau. O DJ tá batendo no Zóio. Ah, velho. Já acabou, mano. Já acabou, velho. Bom, galera. Tem aqui o Nando Moura do GTA parte 3. Então vamos assistir. O vídeo tem, é muito curtinho. Vamos assistir o Nando Moura aqui do GTA. Ele fez aqui a parte 3. Olha a galera. Isso aqui vai ser mais um vídeo do Brutão. O Brutão, cara. Ainda não é hora de você aparecer. É o seguinte, é indicar aqui pra nós. É o seguinte, é fazer doido aqui. O baguete doido aqui. O baguete doido aqui. Vamos recomeçar esse vídeo aqui. Eu quero que cada um fique na sua agora, hein? 3, 2, 1. Olha o Brutão, cara. O Ivan é o... Ivan não. Cara, chefe, tira o Brutão aqui dessa cidade, por favor. Você tá atrapalhando demais, então. Pode deixar, chefe. O que é o Neymar? Alguém já notou que o Nando Moura vive em uma mansão? Luta contra o cara doente mental do cabelo corojo. Que isso, cara? Saiu a tendência do processo de Felipe Neto. Meu Deus, tem até o cara do... Olá! Sou o Felipe Neto, seja bem-vindo. E aí, puta, puta. E aí, puta, puta, puta. E aí, puta, 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 puta. Vai pra filha. Cara, ele bota uma galera no vídeo dele, mano. Os zangados, até os zangados O Felipe Neto é um coriga, véi Ah, eu não aguento, mano Alô, Lucas Alô, Lucas, é O Bolsonaro é o homem, véi Que? Alô, cara, de novo Eu tô chorando Alô, Zói, véi Meu Deus do céu Alô, eu vim trazer um currículo aqui pra ir trabalhar, mano Alô, Spinner Caraca, o DJ tão ali de Nicole Belly, que, cara... É engraçado demais, mano É engraçado demais, mano Infelizmente o do DJ tá bem curtinho Aí eu tive que assistir o do Nando Moura aqui pra não ficar um vídeo bem pequeno Mas, enfim, galera Lembrando que os dois vídeos que eu assisti tá na descrição O canal também, tá? E é isso aí, vamos esperar esse, mano, fazer mais vídeos aí Que é bem engraçado Colocou uma galera aí É... Famosa Youtubers Nesse último vídeo dele Mas, enfim, ficou legal Bom, espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E... Fui!